É, galera, a gente sabe muito bem o que a Sony é capaz de fazer pra manter a exclusividade dos jogos ou até mesmo tirar jogos de outras plataformas sem receio algum, tá ligado? Sem pensar duas vezes e deixar exclusivo no PS5 aí no PlayStation, né? Generalizando pra todas as plataformas, isso não é de hoje, né? Isso vem de gerações antigas, PS3, PS4, PS5 agora. A Sony nunca pensou no consumidor de fato, tá ligado? Ó, a pessoa que joga lá no Xbox, na Nintendo, sei lá, eles gostam dos jogos, então mantenha os jogos lá, as DLCs, as expansões e, enfim, pra nós a exclusividade não importa, né? A gente quer que o consumidor tenha uma boa experiência independente da plataforma que joga. Enfim, a gente sabe que a Sony não faz isso e aí a Sony vem com a hipocrisia disso daqui, ó. Não é exclusividade o ponto forte. O negócio é rodar melhor. Gente, vocês estão loucos, cara? A Sony Benson, acho que é assim que se pronuncia, tá? O nome da executiva. Head de parcerias e aquisições da Sony. Acredita que o futuro é sobre fazer o PlayStation ser o melhor lugar e não o único lugar. Ela tá tirando aquele negócio, né? De que exclusividade é uma coisa boa. Ela fala que sim, tem que ter exclusivos, tal, das marcas. Tanto Sony, Nintendo, Microsoft, tem que ter seus exclusivos. Mas o negócio que a Sony acha real de fazer é deixar jogos, sempre que possível, multiplataformas. Ah, aqui, Sony, vai tentar enganar outro, irmão? Isso porque, até com conteúdos, DLCs e tudo, a Sony tem feito parceria pra tentar tirar o máximo de coisa das plataformas concorrentes. O Hogwarts Legacy mesmo tem missão exclusiva no PlayStation. E que não vai sair em outro lugar. E a Sony pagou pra ter essa exclusividade, pra depois vir me falar que o negócio não é exclusividade. Exclusividade não é legal. O negócio é rodar melhor. Ah, Sony. Não dá, né? Não é sobre ser o único lugar, e sim o melhor lugar. O pensamento da Sony com o PS5 parece ser esse. Obviamente, ainda haverá muitos exclusivos no console, mas segundo a rede de parceria e aquisições da Sony, o futuro é pensar em como fazer as experiências que estão em todas as plataformas serem mais agradáveis no PS5. Ah, mano, na moral, ó, eu não tenho saco pra esse tipo de declaraçãozinha falsa, não. Isso daqui é tudo conversa pra boi dormir e, de verdade, não tem nem como ler um negócio desse, cara. Claro que há espaço pra exclusivos fazerem sentido, mas o foco, especialmente com o modelo de distribuição digital que só cresce, é entender que há vários diferentes tipos de gameplay. Por exemplo, um jogo free to play, é claro que é melhor que esteja em várias plataformas e ganhar maior audiência. Então, pensamos menos nessa exclusividade e mais como eles podem usar as tecnologias pra valorizar o PS5. Mentira, irmão, mentira. Se a Sony pudesse, ela colocaria coisas exclusivas nos jogos free to play no Playstation. Isso sem pensar duas vezes, cara. Sabe, então, esse papinho de que a minha intenção é sempre ter menos exclusividade. Por quê? Porque o público gamer todo tem que jogar, cara, é mentira. O Hogwarts Legacy tá aí pra comprovar isso, dentre outros jogos, Final Fantasy, por exemplo. Por que que não tá saindo no Xbox? Sabendo que o povo do Xbox também gosta de Final Fantasy. Street Fighter, dentre muitos outros jogos, o Sony. Para de mentir, irmão! Na moral, isso não tem o saco, não. Não tem o saco. Não tem o saco. Não tem o saco. Não tem o saco. Obrigado.